Quando amanheces Vem devagar para te ver E já rendido ver-te chegar Desse outro mundo só teu Onde eu queria entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Arde em ciúme Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres E onde és senhora De um tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto sem pudor Rasga-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Arde em ciúme Arde em ciúme Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres E onde és senhora De um tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Entre as mulheres Onde tu andas Onde tu andas Sozinha sem mim E onde és senhora De um tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres E onde és senhora letra em ciús Joel Morizado Melhor 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 Legenda Adriana Zanotto